Olá, no ar mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa nesta segunda-feira e vai até 1º de junho. O Ministério da Saúde quer vacinar 54 milhões de pessoas. 60 milhões de doses estão sendo entregues em etapas para os estados. A meta é vacinar 100% do público-alvo, que são os idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e pessoas que trabalham nos presídios. Também devem tomar vacina quem tem alguma doença crônica. Pessoas com alergia a ovo não devem se vacinar. O dia D de vacinação contra a gripe está marcado para o sábado, dia 12 de maio. 65 mil postos de vacinação estarão abertos, com 240 mil pessoas de plantão. E 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais ficarão disponíveis para mobilização. Após um período extenso de crise entre os anos de 2015 e 2017, a aviação brasileira segue em trajetória de recuperação. Prova disso é que o setor registrou o melhor primeiro trimestre desde 2015. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Nos primeiros três meses do ano, a aviação civil registrou um aumento de quase 3,5% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram quase 24 milhões de pessoas transportadas no país. Este é o melhor resultado desde 2015, quando o setor enfrentou uma forte crise. Os números são positivos também em relação aos voos internacionais. Neste período, foi registrado um aumento de 14% na quantidade de passageiros que viajaram para fora do país em relação ao primeiro trimestre do ano passado. De Brasília, Márcia Fernandes. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, participa nesta segunda-feira de encontro com investidores em Nova Iorque. Guardia está nos Estados Unidos desde terça-feira da semana passada, onde participou dos encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e também do Grupo dos 20, que reúne as maiores economias do planeta. A nossa correspondente em Washington, Paola De Horte, acompanhou. Em conversa com jornalistas, Guardia falou sobre a reunião com os países membros do G20. O ministro fez um resumo sobre as principais discussões e qual o alinhamento dos países com relação ao futuro da economia mundial. O que discutimos no G20 é a questão da economia digital e o impacto que isso vai poder ter sobre o emprego, sobretudo sobre as pessoas menos qualificadas. A resposta, eu acho que é incentivar empreendedorismo, pequenas empresas, para que você possa atender e absorver essa mão de obra. Se falou muito da questão, evidentemente, comercial. Eu acho que todos têm absoluta clareza que o comércio é um instrumento importante, a abertura comercial, o fluxo de comércio é um instrumento extremamente importante para aumentar o crescimento potencial da economia mundial. E aí se falou muito também da importância de reforçar instituições multilaterais, como o próprio FMI, Banco Mundial e OMC. A economia mundial está num momento favorável de crescimento. Então, o fundo acabou de rever as estimativas aí de 3,9 para esse ano, para o ano que vem. Então, a mensagem clara é o seguinte, olha, essa é uma janela de oportunidade, aliás, acho que essa é uma discussão bastante oportuna para o Brasil, mas essa é uma janela de oportunidade muito importante para que vocês, os países de maneira geral, avancem para reforçar o fundamento das suas economias. Então, o momento é agora de avançar em reformas estruturais que vão na direção da sustentabilidade fiscal. O Brasil foi mencionado como um dos casos importantes de retomada do crescimento econômico. Eu acho que tanto nós como o mercado, depois a gente pode discutir se é 2,8% ou 3%, tanto nós como os analistas hoje no Brasil, eles estão incorporando nas suas projeções ganhos de produtividade em função das reformas que a gente já começou a fazer e também o efeito da política monetária, porque a taxa de juros foi relevante e isso vai, evidentemente, tem um impacto aí de reversão cíclica que vai se manifestar no crescimento desse ano. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que já retornou ao Brasil, também participou em Washington do encontro do FMI e do Banco Mundial. Ilan Goldfein destacou que a nossa política monetária está no caminho correto e no cenário externo o país está preparado para enfrentar qualquer tipo de incerteza. O Brasil tem bastantes amortecedores para lidar com isso. Um deles é a nossa boa condição do balanço de pagamentos e aí entra a questão das reservas altas. A gente não está apertado com a inflação muito alta, ao contrário, a gente está com a inflação esse ano abaixo da meta, a meta é 4,5, a inflação rodando um pouquinho abaixo de 3. E, finalmente, nós temos o sistema financeiro robusto, resiliente, capitalizado. A política monetária tem sido estimulativa, ou seja, ela tem estimulado a economia, ela tem ajudado o Brasil a sair da crise. O mercado financeiro fez um leve ajuste na estimativa de inflação, agora para 13,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado ajustou ainda a expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,75%. Entrou em vigor a lei que aumenta a pena para o motorista que dirigir embriagado. Agora, a punição será mais rígida para o condutor que cometer homicídio ou causar lesão grave ou gravíssima no trânsito. O motorista embriagado que cometer homicídio culposo no trânsito, ou seja, quando não há intenção de matar, pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Antes, a pena de prisão variava de 2 a 5 anos. Além disso, para esse crime, a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo novamente. Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de 6 meses a 2 anos, agora será de 2 a 5 anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. A nova lei também tipifica como crime de trânsito a participação em corridas em vias públicas, os chamados rachas ou pegas. Já estão disponíveis para consulta os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2018. Os candidatos também podem verificar se foram aceitas as justificativas de ausência na edição anterior. O período para recorrer do resultado começa hoje e segue até 29 de abril. Para saber se os pedidos foram aprovados ou reprovados e entrar com recurso, é necessário informar o CPF e a senha na página do participante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto